Mulher intencional e eu, minha vida Tá querendo ser novinha, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Vem! No batinho! Oi! 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 Vai se divertir, vem! A manhã será que hoje eu tô solteiro Vem! Vem! Fica comigo, vai lembrar Eu tô conectado, tá ligado Vou ligar pro Avisa pra novinha que hoje eu vou pegar geral Então tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Oi! Oi! Novinha, tá querendo o quê? Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? E o Gordinho? O Gordinho tá desandado Tá cumprindo o sempreio E o Gordinho tá doido, tá querendo o quê? Sou camarote, vim, viária reservada Mulher nacional e abemina Então... Tá querendo o quê? Novinha, tá querendo o quê? Quero fazer amor até o dia amanhã Eu sei lá, tchau, ué! Eu sei lá, tchau, ué! Eu sei lá, tchau, ué! Eu sei lá, tchau, ué!